E como que é a rotina do professor formado? Já já a gente entra até no curso, mas como que é? Porque, meu, eu imagino assim, vendo pelos... Pô, todo mundo aqui imagina que esteja vendo o podcast, passou pelo menos ali por uma parte do ensino, né? Eu entendo que tem pessoas que tenham feito talvez um supletivo, um cursinho online, mas alguma base de educação tem. Como que é a rotina? Tipo, a gente já conviveu com o professor, a gente acha que é só dentro da sala de aula. E é muito além disso, né? Outro dia eu vi no Instagram, assim, qual é a frase que você mais odeia, que falam pra você da sua profissão, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando na minha, eu acho que é isso. É tipo assim, você só trabalha meio período? Né? Porque... Não. Então é isso. Não, a gente trabalha muito. Então como que é assim, eu vou falar da minha vivência, e eu não sou uma professora titular, a classe não é minha. Eu sou uma professora auxiliar, então eu auxilio a professora titular. Então eu trabalho meio período, né? Nessa escola. E o outro período, enfim, o resto do dia, a gente planeja tudo, tudo. Porque então, vamos pensar aqui, eu sou professora de alfabetização. Eu tenho que alfabetizar os meus alunos. Eu tenho 25 alunos. Eu tenho que pensar em cada um. Não fazer coisas individuais para cada um, mas eu tenho que pensar em cada um, em como cada um vai se desenvolver. Então assim, você faz uma atividade, você faz alguma coisa pra ver como os seus alunos estão. Uma avaliação, por exemplo. Você tem que pensar, e daí? A partir dessa avaliação que eu fiz, como que eu vou planejar? Como que eu vou desenvolver minhas aulas? Então, trazer coisas mais lúdicas, dependendo da idade. Trazer coisas mais conteúdos, enfim. E aí você vai trabalhando o resto do dia inteirinho. E mais, assim, coisas de relatório. Então tem muito relatório que a gente tem que entregar, que a gente tem que fazer, de cada criança. E eu acho que o professor, quanto mais olhar sensível ele tem pra aquela criança, do tipo, nossa, ele tá indo muitas vezes ao banheiro. Você vai pensar isso de 25? Você não vai saber quantas vezes a criança foi ao banheiro naquele dia. Mas se você tem aquela sensibilidade de entender, será que ele tá indo ao banheiro, porque ele tá inseguro com alguma coisa? Ou é só na aula de matemática que ele vai ao banheiro? Por que será que isso acontece? Então eu acho que, né, e tudo isso a gente faz depois da... Sim, sim.